Olá, bom dia a todos. Obrigado por estarem mais uma vez aqui presentes neste espaço que tem sido o hábito de webinars Aruba. O meu nome é Manuel Campos, sou o Technical Special Specialist aqui na Tech Data e estou dedicado à Aruba. Hoje venho a falar sobre algumas das novidades que existem para este trimestre, umas mais recentes, outras nem tantas, que já aqui falámos, mas que convém reforçar. Antes de avançar, relembro que podem ouvir-me, mas eu não vos posso ouvir, infelizmente. Ainda assim, se quiserem falar, eu posso dar-vos a palavra. Portanto, se tiverem essa ambição e se pretenderem, cheguem-se à frente. Como é hábito, no final vou-vos enviar a apresentação e estamos a gravar para depois disponibilizarmos com a apresentação esta gravação. Esta é a agenda para hoje. Vou começar por partilhar convosco as novidades sobre o portfólio Aruba, muito focado na gama Mid-Market e Enterprise. E depois vou partir da plataforma ESP para estas diferentes camadas, para explicar que novidades é que vos trago hoje. Vou também abordar brevemente atualizações na parte de Switching, tanto do AOS como do CX, de ponto de vista de software. E depois explorarei as novidades no programa do Aruba Action, que são bastante interessantes. Teve atualização principalmente, mudou aqui um bocadinho a regra de jogo para Business Partners e explicar como é que o programa Ignition migrou para dentro deste Action Portal Program da Aruba. No final, temos o normal espaço para perguntas e respostas. Vou olhar para o Q&A no final e tentar responder às dúvidas que forem surgindo. Novidades do portfólio Aruba. Já vimos esta apresentação. O Edge Service Platform é a plataforma que a Aruba utiliza para a sua gama Enterprise e Mid-Market. Portanto, é através desta plataforma que a Aruba endereça ao mercado. Temos aqui estas três camadas, conectar, proteger, analisar e agir, que vão ser também elas aqui um guia para a nossa apresentação de hoje. Vou começar por explicar algumas das novidades e cada uma delas. E não saindo aqui da plataforma, temos na base de conectar a rede de infraestrutura unificada. Temos todas as gamas, desde o One até o Wireless LAN, que podem ser geridas por aqui. O IoT e o 5G também entram. Depois temos a camada de proteção, onde temos, por exemplo, o ClearPass Policy Manager, que ajuda aqui na nossa autodidicação e por aí fora. E temos as Gateways que ajudam ali na Unified Threat Management. E depois em cima temos a camada de serviços, onde fazemos a orquestração, onboarding e onde está no topo disto tudo o Aruba Central. Passando então para a vista geral do que é que é novo e do que é que segue. Na gama de conectar, temos novidades na parte do Wireless, a expansão da realidade dos Switching 6x, o Aruba OS 10 que falámos no último webinar e o SD Branch e o Work From Home também são tudo eles novidades que surgem neste quarter. Na área de proteger, temos novidades no espaço de autenticação cloud, o Device Insight do ClearPass e a abordagem SACI também são novidades. E por último, analisar e agir, temos aqui previsto, como sabem, novidades no campo do Aruba Central. Eu não vou falar de todas estas novidades, mas vou abordar algumas, deixando para depois mais detalhadamente, como é o caso do Aruba Central 2.5.4, que merece uma conversa mais dedicada em webinars posteriores. A Aruba, como vocês sabem, oferece um portfólio completo de APs Enterprise e é por aqui que eu quero começar, para vos falar da novidade que já abordámos noutros webinars sobre a parte do Wireless. Temos access points de indoor de campos, temos access points de hotelaria, temos access points industriais e temos access points de exterior. Como vocês sabem, toda esta gama é a gama mid-market enterprise, ou seja, acima de empresas com 100 utilizadores ou 100 devices na rede. E o AP, que é novidade nesta área, é o AP 635, que entra na família de Wi-Fi 6E. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este equipamento é capaz de funcionar na frequência, na banda, de 6 GHz. O que é que isto nos pertencia? Maior throughput, maior comunicação e a possibilidade de termos um AP que funciona nas três áreas, 2.4, 5 e 6 GHz. Qual é a grande vantagem que este throughput e este aumento de operação nos dá? Mais clientes por rádio, mais canais e a utilização de novos casos como 8K, realidade virtual, realidade aumentada. Portanto, todas estas tendências de mercado que estão a surgir, estes APs vão conseguir endereçar e vão conseguir dar respostas. Como vocês sabem, o wireless Wi-Fi normalmente acompanha as evoluções e vice-versa. A rede celular, o 5G também, normalmente acompanha estas evoluções. Portanto, estamos aqui a entrar em novas realidades. Vamos ter aqui, como eu já disse, uma cobertura completa. Vamos conseguir filtrar as três bandas. Este, à semelhança dos que são Wi-Fi 6, tem duas portas, 2.5, tanto para redundância de power como de ligação, portanto, de dados. Temos aqui a possibilidade de ligar a dois bastidores distintos e aumentar a resiliência do nosso wireless. O AP atua, como vocês já sabem, como já fizemos várias conversas sobre os access points na área de enterprise da Aruba. Funciona não apenas como um dispersor sinal ou não, como uma commodity, mas como uma plataforma de conectividade, porque funciona não só no wireless, mas também como o IoT, ZigBee e Bluetooth. Portanto, o USB também tem uma porta USB. E temos a vantagem de conseguir apagamentos automatizados para conseguir responder às regras do regulador neste campo. Nada de novo. Portanto, funcionalidades e melhorias no AOS, o sistema operativo 8 que se mantém, como já vimos no webinar anterior, apesar de vir a nova plataforma 10, existem novidades na área do AOS 8. O que é que nós tivemos de novo nesta release 8.9 que temos? Temos o suporte para este AP que vimos, certificado IPv6, portanto, são requisitos em muitos cadernos e é uma realidade que já se mantém. O IoT, adicionais suportes para ZigBee e BLE, o que facilita o processo para garantir, por exemplo, o alinhamento com o regulador destes protocolos e destas comunicações. O aumento do Air Monitor para perceber o que é que são os vizinhos, como vocês já devem ter percebido com várias instalações, tem efeito. A densidade de interferências que advém da densidade maior de instalações wireless são cada vez mais difíceis de, não diria lidar, mas de contornar, portanto, aqui o Air Monitor na versão 8.9 foi melhorado para perceber quem são os vizinhos que possam ter interferência e que possam comunicar ou interferir aqui na nossa rede e foi aqui uma feature que foi melhorada. Por último, a monitorização dos dados para equipamentos AOS 8 no Central On-Premio. Como vocês sabem, o Central é a nossa plataforma de gestão, também tem a possibilidade de ser On-Premio e foi aqui feita um upgrade para ajustar os equipamentos também nesta realidade. Como vimos há pouco, estes equipamentos são plataformas de conectividade, a tecnologia Aruba garante todas as funcionalidades inteligentes. Começamos daqui do lado esquerdo, Aruba ClearPass no controle de acessos, o nosso concierge digital, o porteiro digital, como eu gosto de lhe chamar. Conseguimos ver quem é que entra na rede, o que é que anda na rede, como é que se comporta e definir ações de segurança com base nisso. A monitorização desses dispositivos que também casa com a nossa rede Aruba. Temos aqui a possibilidade de fazer uma série de integrações, como vimos, através do Bluetooth e do Zigbee com estes APs. E muitos de vocês, se calhar, nunca ouviram falar, mas o Meridian é a plataforma de localização que ajuda aqui no Wayfinding, como temos ali em cima, e que permite uma série de outras utilizações para a infraestrutura Aruba, tanto da parte de segurança como da parte de conectividade aqui com o Aruba Slan, ser alavancada numa rede de um cliente vosso que valoriza este tipo de soluções. O iOS 10 é a evolução do iOS 8, falámos no webinar passado, vai surgir com a versão 2.5.4 esta unificação, portanto, já vimos que vão ser integrados os instants em controladora, os mobility conductors das redes baseadas em controladoras, e as branch e head and gateways, vão ser todos eles realidades que vão migrar à sua maneira para o OS 10, e este aqui é mais um alerta para esta nova versão e para esta realidade que vai acontecer em breve. Na parte do Switching 6X, muitos de vocês já sabem, mas nunca é demais reforçar, que recentemente foi introduzido um Switch Raggedized, muitos de vocês já viram este esquema, este portfólio apresentado desta maneira, alguns de vocês, se calhar, não estão tão familiarizados com a família 6X, mais na parte de acesso, se calhar começaram na parte de data center ali com os maiores, do lado direito, mas a verdade é que para substituir os 2530 e os 2540, que muitos de vocês utilizam e estão familiarizados, já a família 6X está a introduzir equipamentos, o 6000 e o 6100, para ajudar a fazer essa transição. Qual é a vantagem desta família para quem não o conhece? A vantagem é que vocês, desde o data center, naquela lógica Spineleaf, até o acesso, conseguem ter o mesmo sistema operativo, perceber a linha de código e, acima de tudo, fazer uma gestão centralizada de toda a vossa infraestrutura, em qualquer uma das áreas, no mesmo ponto que é o Aruba Central. Portanto, é uma vantagem muito, muito grande, que eu acho que é um diferenciador bastante útil para quem endereça este tipo de necessidades. Olhando um bocadinho aqui para o 6000. O 6000 é um switch layer 2 de acesso, portas fixas, não é modular. Temos aqui uplinks integrados e conseguimos aqui coisas como configurações avançadas e a programabilidade. Portanto, estes equipamentos têm APIs abertos e podem ser relacionados com outras plataformas para retirar daqui a informação. Muito focado para esta nova tendência Edge to Cloud e são equipamentos de acesso normais, possíveis que estão utilizados, mas com esta nova abordagem Edge to Cloud e, como eu disse, a possibilidade do ponto de unicestão do Aruba Central. Os 6100 são equipamentos um bocadinho mais robustos. Temos desde 12 portas até 48 portas. Portas também fixas com uplink a fibra. Temos aqui funcionalidades também, elas layer 2, layer 2 mais, dependendo daquilo que vocês quiserem chamar. E, como veem aqui, não conseguem fazer funcionalidades que só conseguem fazer a partir do 6200, por exemplo, e do 6300, como Stacking, o Network Analytics Engine e a segmentação dinâmica, que são funcionalidades que alguns de vocês, que é a melhor não conhecem, mas que são diferenciadoras na área da Aruba. Temos aqui também os recursos disponíveis e, como já devem ter percebido o nosso in-touch, também temos unidades estas disponíveis para vocês colocarem-nos os vossos clientes. Mas a novidade mais recente não são estes dois, que já tínhamos falado inclusivamente deles num passado bastante recente, mas sim estes equipamentos ruggedized, estes switches da família CX, que, como eu disse há pouco, desde o acesso até o data center, partilham o sistema operativo e também aqui em ambientes mais austeros, mais severos, conseguimos hoje ter equipamentos que se enquadram. Desde estes que se instalam em DIN Rails, com 12 portas, com diferentes fontes de alimentação, até os outros fixos 24 portas que têm que ser instalados num ambiente mais severo, mas que podem ser instalados em rack, num formato com uma PSU integrada, como vocês estão habituados a funcionar. Estes equipamentos funcionam desde os menos 40 graus até aos 70 graus, são IP30, providenciam a POE, tem aqui uma... São equipamentos de acesso, também podem ser geridos no futuro, no suporte futuro planeado no Aruba Central, portanto, temos aqui um rollout que vai ser de integração e de uniformização também deste equipamento no Aruba Central, e conseguimos a tal configuração e programação avançada típica deste sistema operativo ao SCX. Estes equipamentos enquadram-se, como nós vimos no início, na lógica da apresentação do portfólio completo da Access Point, enquadram-se aqui com os Access Points, tanto os ruggedized, como os de exterior. E porquê que aparece aqui os APs de exterior? Porque muitas das vezes, em ambientes mais severos, os APs de exterior, em diante das necessidades, poeiras e coisas do género, podem ser um bom fit, e que vocês percebam que não há uma necessidade de ter um equipamento completamente fechado, como são os equipamentos ruggedized, e que provavelmente os APs de exterior poderão ser uma boa opção para aquele ambiente industrial. Isto acontece principalmente em plantas logísticas e algo do género, que possivelmente a poeira é mais ao nível do chão, mais abaixo, e que tem, se calhar, ali uma outra zona de temperaturas mais altas, onde vão ficar os switches, mas depois, como é uma nave grande ou uma nave com o pé direito alto, a temperatura dispersa e os APs poderão não ser necessariamente APs ruggedized, e aí entra e faz todo sentido também poderem equacionar os APs de exterior para este tipo de ambiente, apesar de ser com talha e fechado. Fechando aqui a parte do switching, pegamos aqui numa coisa que já foi aflorada, que é a parte do data center, os APs, os switches da família CX, como eu vos disse, começou do lado direito do portfólio, do lado do data center, e foi migrando, ao contrário do que muitas vezes acontece, mas foi migrando para a parte de campus e de acesso, e por aí fora, que vocês viram naquele slide, que era a família que se tendia para o lado esquerdo. Nesta área, a Aruba tem uma solução chamada Aruba Fabric Composer, isto para quem utiliza switches e para quem não quer, por exemplo, já tem uma, o cliente tem, por exemplo, uma rede já dedicada de outro fabricante que adquiriu há pouco tempo, mas quer rever a parte do data center, nada temam, podem confiar na Aruba para uma solução bastante robusta nessa área. Os CX têm top of rack, têm modulares, têm uma série de sabores, como eu costumo dizer, que se adequam perfeitamente em esses ambientes, e têm também este Fabric Composer. E o que é este Fabric Composer? Este Fabric Composer é um software que faz a integração, a gestão, a monitorização, a automação e a orquestração destas duas realidades de data center. Ou seja, eu consigo integrar com o ILO Amplifier, muitos de vocês que trabalham HPE conhecem, trabalha com o Nutanix, trabalha com o VMware e conseguem fazer um ponto único que estão a criação de VMs, a criação de containers, enfim, o que vocês necessitarem através do Fabric Composer, atribuir-lhe VLANs automaticamente, descobrir os switches que existem na rede, automatizar tarefas e aprovisionamento destas VLANs e a VPNs para overlay da rede. Visualização muito, muito detalhada de uma ponta a outra destes dois ambientes, ou seja, vocês conseguem no Fabric Composer ver como é que as vossas VMs se comportam, em que porta do switch é que está ligada, se está em cima, se está em baixo, mudar as ligações, enfim, aqui toda uma orquestração e toda uma automação que este software nos traz e é óbvio que estamos aqui a falar de realidades de data center que foge aqui um bocadinho àquilo que tínhamos visto até agora e conseguimos garantir aqui um desempenho muito grande de workloads críticas e de ambientes muito densos em termos de virtualização e de storage e de data center que consegue ser alavancado com esta ferramenta. Passando aqui ao programa Aruba Action Portal e vou tentar não me alongar muito mais porque já estamos a ficar um bocadinho em cima da hora. O Aruba Action Partner Club é um programa criado pela Aruba para chegar a maior número de parceiros e para demonstrar as valências tanto na área entre a paz que vimos até agora com todas estas novidades todas estas inovações e toda esta evolução que a Aruba emprega nas suas soluções mas também num segmento mais SMB ou seja de empresas até 100 pessoas que a Aruba também endereça e também tem uma solução. Portanto o Aruba Action Club traz benefícios de aprendizagem de recompensas de cashback e de acesso mais facilitado por exemplo a plataformas como webinars saber quais os programas de incentivos de promoções que estão ativas nesta gama de produtos e na gama de produtos no geral da Aruba portanto é aqui um portal dedicado aos parceiros que não têm propriamente um contrato HP não são propriamente parceiros que têm foco nesta área mas que também gostavam de trabalhar com a Aruba e receberam alguns incentivos. Portanto esta foi a natureza do programa que teve agora uma evolução. Neste momento não é apenas o programa Action existia um programa chamado Ignition que deu lugar ao Action Premier. Quais é que são as diferenças e como é que esta evolução aconteceu? O Action era principalmente dedicada a parceiros sem contrato que agora já inclui os parceiros Business Partner que são parceiros de início de parceria nos diferentes níveis gradientes de parceria que a HPE tem portanto os Business Partner já fazem parte deste Action e como já vos disse têm formações focadas para esta área têm cashbacks e têm algumas recompensas mediante alguns thresholds como receberem AAPs consuetes às vossas vendas e aplicável como é óbvio na venda de linhas de produtos Aruba Instant On que é esta gama de produtos abaixo de 100 pessoas ou seja SMB. O Premier é dedicado desde o Business Partner até aos Gold A oferta Aruba Action Aruba Instant On está disponível para todo o mercado mas foi vontade de Aruba criar um programa dedicado a estes parceiros consoante thresholds de vendas e com recompensas e com diferenciadores currículo de formação diferente aplicável também a esta linha de produto mas que como vocês percebem é diferenciado e é dedicado a estes parceiros portanto do lado esquerdo temos o Action parceiros novos e parceiros Business Partner como vêem ali os novos parceiros tem o kick-off primeiras vendas portanto quem atingir 100 dólares pode-se habilitar a receber um API gratuitamente e os Business Partner têm também a possibilidade de o fazer com um incentivo em cima dos 2% trimestrais que podem receber do lado direito o diferenciador o Action Premier que é focado a parceiros com o contrato HP tem aqui estes vários patamares de atingimento e que vão subindo nos rebates e nos incentivos de vendas desta gama de produtos como é que funciona este programa é muito simples vocês apenas têm que se registrar aceitar os termos e condições por evidenciar aqui os dados bancários isto é importante referenciar porque é uma relação vossa este cashback é uma relação vossa direta com o fabricante não passa por nós distribuição é a Aruba que vai fazer esse reconhecimento e o acompanhamento e depois podem no fim de cada trimestre recolher os incentivos naquele link é muito fácil fazerem o registro entram fazem o registro selecionam a língua e se tiverem um partner ID se o souberem podem colocar o que vai fazer com que o vosso registro seja mais célebre caso não tenham registam-se preenchem os dados e depois a Aruba vai analisar essa vossa informação e vai providenciar esse acesso a este programa caso esteja tudo direito caso não tenha também interagem convosco e pedem aqui algumas clarificações a interação do parceiro com a Aruba será feita sempre através deste portal onde conseguem ver as notícias os updates mensais sobre recursos como por exemplo as newsletters mensais que recebem convites para webinars dedicados go-on de Aruba o estado da empresa sumarizado no ponto de vista da recompensa quanto é que vender e qual é o rebate que vão receber e os updates semanais que é feito no portal para esta informação que parceiros é que podem ser habilitados como já vimos no primeiro vai desde os parceiros sem contrato até os que têm um contrato e que estão nos patamares mais avançados a diferenciação é exatamente aqui na formação tem diferentes tipos de formação mas todos eles têm acesso a recursos que vos ajudam como eu já disse para habilitar nesta nesta gama de produtos como eu já referi tem um acompanhamento semanal desta recompensa porque vão vendendo vão vendo no portal na vossa área o que é que o que é que fizeram e em que posição é que se presenteiam no momento e depois no fim ao final do trimestre o parceiro recebe um e-mail para fazer a reclamação do prémio tem 30 dias para o fazer e o mesmo se assemelha à unidade gratuita que podem fazer o parceiro recebe um código de voucher para um AP 11D válido por 30 dias encomenda à distribuição apresenta a fatura no portal e o valor é transferido para a vossa conta bancária através da Aruba direto sem que nós distribuição tínhamos aqui uma intervenção direta o Action Premier funciona da mesma maneira como é óbvio não tem este incentivo que já vimos que é dedicado apenas à parte Action do AP gratuito finalizei a minha apresentação e é momento agora de colocar as questões se tiverem se não tiverem questões vou ver aqui o chat não vejo aqui nada aqui o Enei também não se não tiverem questões calem-se para sempre vou estou a brincar vou então dar por encerrar este webinar não existindo questões mais uma vez agradecer-vos no final envio-vos a apresentação e o link para a gravação deste webinar tenham um bom resto de semana um bom resto de mês e até o próximo dia 12 que é a data do próximo webinar obrigado a todos tchau 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 tchau